Oi, meus queridos do segundo ano, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos ter a nossa aula 5 e 6 e nós vamos falar sobre os brinquedos. Os brinquedos em inglês são os toys. Se lembra, igual lá no filme do Toy Story? Pois é. Então, nós vamos estudar alguns brinquedos hoje, certo? Então, vamos lá. Os brinquedos que nós vamos estudar são Clown, que é o palhaço, certo? Spinning, top, que quer dizer peão, tá? Strike, que quer dizer trem. Vamos estudar. Kite, que quer dizer pipa. Doll, que quer dizer boneca. Yo-yo, que é o yo-yo normal, só muda a escrita, a pronúncia mesma, certo? Bike, que é bicicleta. Robot, que é robô. Ball, que é bola. Ship, que é navio. Puzzle, que é quebra-cabeça. Car, que é carro, certo? Certo? Esses são os brinquedos que nós vamos estudar. Agora nós vamos pegar o nosso livro e vamos abrir lá na página 30 para a gente fazer a atividade sobre os brinquedos, certo? Vamos lá. Bom, na página 30 está assim. Circule seus brinquedos favoritos. Aí nós temos o palhaço, o peão, o trem, a pipa, a boneca, o yo-yo, a bicicleta, o robô, a bola, o naviozinho, o quebra-cabeça e o carro. Então, você vai circular aí na sua casa todos os brinquedos favoritos seus, tá? A resposta é sua. Então, você vai só circular todos os brinquedos que você gosta, tá ok? Então, circula aí. E vamos para a página 31. Na página 31, nós temos a primeira questão. Tá escrito assim. John quer andar de bike. Ajude-o a encontrá-la. Então, bem aí está o John e lá em cima está a bicicleta dele. Então, você só faz ligar ele para a bicicleta, igual como está aí na foto. Certo? Não tem erro. Ok? Na questão número 2, está escrito assim. Encontre os brinquedos. A7. Nós temos aí, nesse caça-palavras, sete palavrinhas que são os brinquedos em inglês. Então, você vai procurar aí, sem colar, tá? A Tia Aline vai dar a resposta para vocês agora, mas é para vocês fazê-lo no livro sem colar, tá bom? Olha só, fica desse jeito aqui, tá? Então, as palavras são Ball, Car, Yo-Yo, Doll, Kind, Bike e Trying. Tá? Vamos lá. Na página 32, nós temos a questão número 3, que está escrito assim. Ouça e circule a opção correta. Então, a Tia Aline vai falar a palavra para vocês e vocês vão circular. Bike. Bike é qual dessas? A bicicleta, certo? Então, você vai circular a bicicleta. Próxima palavra. Kite. Vai a kite. A pipa. Vai circular a pipa. Próxima palavra. Ship. Que é o navio. Vai circular o navio. E a próxima palavra. Doll. Que é a boneca. Certinho. Vamos lá. Na próxima, está escrito assim. Desembaralhe e relacione. Essa aqui é um pouquinho mais difícil. Olha lá. Primeira palavra, nós temos quatro letrinhas. E essas quatro letrinhas vão formar um brinquedo, que é um desses que está na foto aí do lado. Qual será? Qual será? Qual palavra dá para formar só com essas três letrinhas? Doll. Doll é o quê? Boneca. Então, você vai escrever doll na linha e vai ligar o doll para a boneca, certo? Desse jeitinho aí da foto. A próxima. A próxima palavra é ball. Ball é o quê? Bola. Então, você vai escrever ball na linha e vai ligar para o bola, certo? A próxima. Kite. Kite é o quê? Pipa. Você vai escrever na linha e ligar para a pipa, certo? Próxima. Train. Que é trem. Vai ligar para o trenzinho ali do lado. Próxima. Robô. O robô. Liga para o robô. A próxima. Bike. Você vai escrever bike e vai ligar para onde? Para a bicicleta. A próxima é puzzle. Puzzle é o quê? O quebra-cabeça. Liga para o quebra-cabeça. E a última que restou foi o clown. Que é o palhacinho. Tá ok? Então, vamos lá. Na questão número 5, é só para você desenhar e pintar o que está pedindo aí. Então, você vai fazer sozinho na sua casa. Tá ok? Na questão número 6, está escrito assim. Observe a figura abaixo. Leia as frases e decida sim ou não. Yes ou no. Tá? Então, olha só. Tem aí uma foto, né? Uma garotinha e um garotinho. É a Mary e o Peter. Tá? Eles têm uma caixa cheia de brinquedo. Vocês estão vendo? Então, na letra A, está dizendo assim. O Peter e a Mary têm quatro ioiôs. Será? Conta aí. Cadê o ioiô na foto? Conta aí quantos ioiôs eles têm? Eles só têm um ioiô, né? Então, a resposta é no. Eles não têm quatro ioiôs. Tá ok? Na letra B. A boneca que está na caixa é azul, blue. Será? Vê lá na caixa. Que cor é a boneca? É roxa. Então, ela não é azul. Então, é no. Vai marcar lá o no. Agora, na próxima. Eles têm um ioiô a... Opa! Eles têm um ioiô vermelho. Será? Bora ver lá na foto. O ioiô deles é vermelho? Sim, o ioiô deles é vermelho. Então, vamos marcar yes. Tá? Na próxima. Eles têm dois trenzinhos. Eles têm dois trenzinhos? Sim, né? Um está na mão do Peter e o outro está dentro da caixa. Certo? A próxima. Eles têm uma pipa. Eles têm uma pipa? Sim, está lá na mão da Mary. É isso? Então, vai ficar desse jeito. No, no, yes, yes, yes. Tá? Marca lá o x. Bora lá. Na página 34, nós temos a questão número 7. Está escrito assim. Responda as perguntas. Na letra A está dizendo. Isto é uma bicicleta? Olha lá na foto. É uma bicicleta? Yes. Então, vai escrever yes. Na letra B, nós temos a foto de uma pipa. E está perguntando. Isto é um ioiô? Não, né? É uma pipa. Então, você vai escrever no. Na letra C, nós temos a foto de um quebra-cabeça. E está escrito assim. Isto é um quebra-cabeça? Sim, é um quebra-cabeça. Na letra D, temos uma foto de um robô. E está perguntando. Isto é uma boneca? Não, né, gente? É um robô. Então, vai ficar desse jeitinho, certo? Vamos lá. Na questão número 8, está escrito. Circule o nome dos brinquedos e escreva as palavras embaixo das imagens corretas. Esse daí vocês vão fazer em casa, com o dever de casa. Tá ok? Então, olha só. Essa foi a nossa aula. Cinco e seis, tá? Nós aprendemos sobre os brinquedinhos. Então, gente, não esqueçam de fazer a cópia de vocês no caderno. E eu vou deixar lá no anexo, junto com a cópia, uma atividade para vocês fazerem em casa. Certo? Então, um abraço enorme para vocês virtual, enquanto a gente não pode se encontrar. Certo? E até a próxima aula. Se cuidem, tá? Beijos da tia Dinha. Tchau! Tchau!